Olá, boa tarde para você, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O salário mínimo pode ser reajustado ainda este ano. A intenção do governo é compensar a perda com a inflação que acabou ficando acima do previsto. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que essa decisão vai pesar no caixa, mas é preciso recompor. Eu vou reunir com o Paulo Guedes agora à tarde, eu acho que tem brecha para a gente atender, porque a inflação de dezembro foi atípica, né, por causa do preço da carne. Por causa de R$ 1,00, o salário mínimo tem mais ou menos R$ 300 milhões no orçamento. A barra é pesada, mas a gente tem que, a gente não pode, apesar de ser pouco, o aumento de R$ 4,00, R$ 5,00, a gente tem que recompor. E agora há pouco, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia afirmou que há espaço para um aumento de até R$ 6,00 no salário mínimo. Há uma possibilidade de subir, o presidente é quem vai tomar a decisão, em conjunto com o ministro Paulo Guedes, tecnicamente nós estamos preparados para responder a qual seja a determinação do presidente e do ministro Paulo Guedes. Foi adiada a inauguração da nova base brasileira na Antártica. O repórter Maurício de Almeida conta os detalhes para a gente direto do continente gelado. Olá, o mau tempo impediu a reinauguração da estação Comandante Ferraz, que estava marcada para hoje, às 5 horas da tarde. A comitiva do vice-presidente da República, que está na cidade de Punta Arenas, no Chile, que fica no extremo sul do continente sul-americano, não conseguiu decolar na manhã de hoje, como estava previsto. O voo não foi autorizado. Isso é muito comum aqui na Antártica. A viagem entre o Chile e a base de freio aqui na Antártica tem a duração de 3 horas e as condições climáticas nessa travessia são muito adversas. Os ventos podem chegar a 200 km por hora. E para aterrissar na pista de freio, é necessária uma visibilidade completa, já que essa pista fica no meio de duas geleiras. Portanto, quando o teto baixa, ou seja, as nuvens ficam muito baixas, o piloto não consegue enxergar a pista e, com isso, não pode fazer a aterrissagem. Agora, a comitiva do vice-presidente continua aguardando em Punta Arenas a chamada janela climática, que permite um voo em segurança durante 3 horas. Assim que surgir essa janela climática, o avião Hércules da Força Aérea Brasileira vai decolar de Punta Arenas e pousar na Antártica. O vice-presidente e toda a sua comitiva embarcarão no navio da Marinha e seguirão aqui para a Ilha de Reis Jorge. Por isso, não dá para saber quando vai ser a reinauguração. É isso. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.